Suggested for general audiences Feitiço, olho grosso, uma olhada Aos arolhos no meio disso, sai Vai de ré, ai do rap e do resto Se assim fosse, se assim fosse eu era bruxo Hoje se não preciso sai O essencial é e sempre será Ao que eu tenho perto referencial A um familiar, ao que sintam Afeto não e nunca um objeto Que eu tenho tu não tiras tive sempre Essa fé, tive sempre Esta pele, esta proteção no corpo Dos que sabem ser como Scra É, sabem ser, são Puros juntos somos tão Duros dedos afiados, apontados Fazer furos não, são, serão ou poderão Ser capaz de derrubo Ou tirar o brilho quando a vida é diamante Irmão, isso pesa mais que o teu Tirante não, ou terei agora Eu assim tão delirante, mãe É que os meus do meu lado pouco amo Pra mim tudo é, o resto é imitado Enferruja, nigga, piche back Piche back, isso é piche back Nigga, piche back Isso é piche back Piche back, isso é piche back Piche back Isso é piche back 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 Piche back